DALIA Bom dia, Boosie! Delícia tropical pra viagem! Dália, três bananas com frutas vermelhas? Eu volto já já, tá bom? Uau! Minhas bananas! Tá bom! Então, todo pônei viu isso! Não vão acreditar no que aconteceu comigo hoje! Você levou um tombo épico na frente de um monte de clientes e caiu numa pilha de bananas! Hã? Você viralizou! Todo pônei tá falando sobre isso! Uau! Nossa, que embaraçoso! Vamos ver mais uma vez! Uau! Não! Minhas bananas! Minhas bananas! Sonny, Sonny, manda ver! Minhas bananas! Isso! É! Horrível! Eu tô em todo lugar. Era pro seu alícone o defensor da união dos pôneis. E agora eu sou uma piada. Ah, essas coisas acontecem com todo mundo! Vai por mim! Em algumas horas eles já vão ter esquecido disso tudo! Zane-se esporra-chou! Não é verdade? Minhas bananas! Uma queda vitaminada! Hora de uma banana esplar! Minhas bananas! Vocês viram? Mas Zane, e o kiosk de vitamina? Eu não vou voltar ela de jeito nenhum! Eu tô com muita vergonha! Qual é? Não é o fim do mundo! Aí! Nenhum pônei se lembra daquela vez que eu tentei prender um bebê guachicórnio! É o fim da linha, guachicórnio! Hora de... Oh, você não é aquele policial do guachicórnio? Sai daqui! Tá bom, exemplo ruim! Só volta pra lá e finge que você não liga! Ou soubesse um disfarce e começa uma vida nova! Funcionou pra mim! Não, não tem jeito! Parece que eu vou ter que ficar aqui pra sempre! Ok, pôneis, eu cuido disso! Zane? Olha isso! O vídeo chama Top 10 Falhas Épicas da Princesa Peep E ele tem 13 bilhões de visualizações! Viu só? Você tem que assumir as suas falhas! Se você aproveitar, eles vão se lembrar por meses! Ai... Olha, quando a vida te der limões, faça uma limonada! E quando a vida te der bananas... Faça uma vitamina de bananas? É isso! Deixa comigo! Vocês conhecem ela dos vídeos! Conhecem ela dos memes! Conhecem ela dos vídeos de Dança do Remix! E se vocês gostam do Minhas Bananas... Minhas Bananas! Vocês vão amar a super vitamina de banana dela! Muito bem, pôneis! Façam seus cascos para... Zane! Zane! Assina a minha banana! Eu quero 18 vitaminas! Acho que no fim das contas não foi um desastre! Obrigada, Peep! Imagina! Sempre que preste... DesATE! Passo! Não! 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 Dereza! Não!